Mas acontece que o preço para aqueles que assinam esse serviço de streaming tem ficado cada vez mais salgado. Só nessa semana, a Netflix anunciou um reajuste que pode chegar a 12% em suas mensalidades. O movimento não é exclusivo e tem sido comum entre as plataformas. A boa notícia é que ainda tem como economizar. E quem traz algumas dicas para a gente é o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, que é dor ameiro. Gosta muito daquelas séries coreanas, está de folga e maratonando séries. Gente, eu não sei se vocês viram a caixa de e-mail, mas nos últimos dias tem muita gente aqui no Brasil que recebeu mensagem de plataforma de streaming com uma má notícia, anunciando aumento de preços no Brasil. Aconteceu isso com o pessoal que usa Netflix e também com o pessoal que usa Disney+. Os preços estão aumentando. E tem tanto streaming na praça que a conta desses serviços já está ficando gigantesca e começa a pesar no orçamento familiar. Mas tem solução para essa história. Tem uma reportagem no site da CNN, do Danilo Cruz, repórter de economia, que mostra alternativas. Ele foi atrás de alternativas, de estratégias para economizar no streaming. E olha, vou dizer que é possível sim. Por exemplo, uma das possibilidades é quando você contrata uma plataforma de streaming junto com outro serviço. Por exemplo, pagamento de e-commerce. Uma das plataformas mais populares, eu não vou dar o spoiler aqui, mas uma das plataformas mais populares do Brasil permite assinar serviço de streaming e o preço final fica menor. Outra possibilidade é você juntar streaming com streaming. Às vezes você compra uma plataforma A que vende também ali dentro a plataforma B. Pagando as duas juntas é mais barato do que se você comprasse as duas individualmente. Tem até outra possibilidade, mas aí você precisa ter um pouquinho mais de dinheiro na conta, que é pagar o plano anual. Muitas vezes, quando você paga o plano anual por 12 meses, no ato ali, em cash, ou pode ser uma vez no cartão de crédito, você paga bem menos do que os pagamentos mensais. A reportagem está no site da CNN e se você ler a matéria do Danilo, vai perceber que aumentou, mas dá para economizar um pouquinho para garantir a próxima temporada da sua série favorita.